Gostinsa tem espaço para meter o levantamento O Simanovski desarrou ali dentro da área Queria o pênalti, o árbitro deixou seguir E aí tem só o Atlético pela frente do Barcelona Olha o lançamento, Cristiano Ronaldo tem condição legal Bateu firme por cima Uma das principais escolhas do Zidane com toda certeza Vem a bola para dentro da área Olha o Leganês, a puxada do Gabriel A chance do primeiro gol, ela vai embora Chegavam por ali Dois jogadores do Leganês A saída do Game of Thrones Já no jogo de hoje para o Real Madrid Depois de bom tempo se recuperando Lançamento feito, Bale Passou pelo goleiro, a chance do primeiro gol Gol Bale É do Real Tecnicamente, reflete a importância dele na história do clube Vamos ver o Leganês, Simanovski Com um desvio no valor e a bola foi embora Esquentei o torcida do Real Madrid É o jogo alívio Tony Kroos despeja dentro da área Olha a chance do Real com o Bale Gol Gol De novo o Gareth Bale É do Real Real conseguiu a recuperação da posse de bola ainda dentro do campo de ataque Bola enfiada para o Cristiano Ronaldo Ele conseguiu o cruzamento de pé esquerdo Bale de cabeça Linda defesa do Cerantes Quase, quase o terceiro gol do Real Madrid Omar Grande bola enfiada Olha a chance que tem o Leganês com cima Novis Que espalma Keylor Navas Fez uma grande defesa do goleiro do Real Madrid Lutar pela permanência na primeira divisão Eu já vi times piores que o Leganês em ação no campeonato Morata colocou na frente Bonito lance Bonito gol Gol Classe Categoria Placar maior Três para o Real Madrid Zero para o Leganês Paulo Calçadinho Não foi o melhor jogo do Morata aí Nesta Liga Mas